Bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de Artes. Vamos dar uma lembradinha que a gente viu na aula passada? Povos originários marajoaras, maior nível complexidade cultural na pré-história brasileira, imigração andiga, andina, liderança centralizada, caças sociais, guerreiros e linhagem materna, a valorização da mulher, tendo em destaque em sua cerâmica, fim da sociedade por volta de 1300, antes das chegadas europeus. E nós vimos também sobre a arte dos povos originários tapajós, sociedade de tupi-guerreira, conhecida pelas suas flechas envenenadas, dividida em grupos familiares, ranchos, com lideranças e tinha um líder central, tendo em destaque em suas cerâmicas, esculturas e pedra, vasos, tatuetes e cachimbas. Após a invasão europeia, poucos sobreviveram, vivem atualmente na região de Santarém, no Pará. O que eu posso falar para vocês? Com relação aos marajoaras, eles eram povos extremamente desenvolvidos, porque dentro das pesquisas recentes, foi visto que eles tinham uma imigração andina. Essa imigração andina significa o quê? Que eles vieram da parte oeste, no norte, sul, leste, do oeste, onde tem a região dos Andes. Que habitantes existiam nessa parte? Aqueles habitantes pré-colombianos, aqueles habitantes que eram os Incas, eram os Maias, eram os Astecas, todos vieram desde a região da América Central até a América do Sul. E eles têm vários traços característicos dessas culturas dentro da sua cerâmica, que é muito peculiar, muito diferente. O que é interessante também falar sobre eles, que eles tinham uma cultura matriarcal. O que é cultura matriarcal? Cultura matriarcal seria que a mulher estaria em destaque e liderança dentro desse povo. Uma coisa bem interessante que nós vimos sobre os Tapajós, que os Tapajós também tinham uma cerâmica muito refinada, era um povo bastante guerreiro e eles faziam figuras homórficas, ou seja, vasos que tinham uma moldura em volta deles que tinham aspecto de animais. Era uma coisa muito requintada para aquele nível de cultura deles. Lembrando que na parte de cerâmica desses povos não existia aquela roda de oleiro. Roda de oleiro é aquela roda, aquela gira que o pessoal coloca um pedaço de barro e com o giro o pessoal vai produzindo o vaso. Não, eles faziam isso na mão, somente na sua visão, tendo o seu senso estético. E nós temos que lembrar também que dentro do Brasil nós temos dois troncos linguísticos. Nós temos o Macro-G e o Tupi. Então, diante disso, são duas nações praticamente diferentes. E essas duas nações, elas não tinham um bom relacionamento. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais com relação a isso. Nessa aula que a gente vai fazer, nós vamos fazer uma definição sobre o que é a arte indígena. Nós vamos ver seus aspectos plásticos, ideológicos, práticos, trazendo a história, suas concepções e suas influências. Primeiro, vamos dar um conceito com relação à arte indígena. Vamos ler juntos. Tradição de um ofício de herança coletiva com pequena variação através do tempo, tendo o formato e significado pré-estabelecido com intuito cerimonial ou social. Característica dos povos antigos, período pré-greco-romano. Arte é uma definição ocidental, fazendo a expressão por meio de uma linguagem pré-estabelecida. Por que eu destaquei ofício? Eu quero lembrar vocês que a visão de arte que nós temos hoje é uma visão que veio da Grécia em diante. Lembrando vocês que a arte antiga, ela começa com a invenção da escrita. Da invenção da escrita para trás, nós conhecemos ela como arte pré-histórica ou arte rupestre, como vocês acharem melhor. E nesse tempo antes da invenção da escrita, a arte geralmente era uma concepção como ofício. Ou seja, eu não tinha que fazer uma expressão artística individual, eu não podia ser eu um artista, mas eu era simplesmente um trabalhador que trabalhava com visual. Vamos pegar o exemplo dos egípcios. Os egípcios, nós não temos nome de artistas egípcios, mas nós temos a concepção da imagem egípcia. Então, era feita como um trabalho, não como uma expressão. Lembrando vocês que arte o que é? É a expressão humana. Que nem eu falei várias vezes. A expressão humana significa que existe um emissor, um receptor. Esse emissor, ele vai passar uma mensagem para esse receptor. Que tipo de mensagem que vai? Essa mensagem, ela pode ter vários meios. Pode ser um meio plástico, um meio sonoro ou um meio corporal. Desculpa, um meio corporal. Então, desses meios é que essa mensagem sai desse emissor e vai para um receptor. E nós vemos também que eles tinham um intuito cerimonial e social. O indígena, ele está muito ligado na sua vida em tribo, na sua vida em comunidade. Então, a arte para ele, exatamente, era uma arte funcional em prol dessa comunidade. Seriam apetrechos, seriam ferramentas que ele utilizaria na sua cultura, no seu meio de vida. E lembrando, então, que a definição de arte ocidental, essa arte moderna que nós conhecemos, não se aplica para eles, mas intuitivamente, conforme a construção plástica que eles fizeram, veio se tornar o belo para nós, a apreciação com a arte no sentido ocidental que é nosso hoje. Contexto histórico. Arte pré-colombiana, período antes do aparecimento dos europeus nas Américas. Índios, termo utilizado para habitantes da Índia durante expedições. Índios brasileiros, eu estou me referindo. Grupos étnicos que habitam o território brasileiro há milênios e viviam da caça, agricultura, pesca e coleta. Era um sistema patriarcal. O que acontece? Pré-colombiano, porque exatamente isso, antes de Cristóvão Colombo chegar até as Américas, já existia uma população aqui. Já existiam inúmeras nações indígenas. E quando os europeus vieram, eles se depararam com uma organização. Eles não estavam esperando isso. Só que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, o que eles queriam? Eles estavam querendo procurar um caminho até as Índias. E sem querer, eles foram parar numa terra desconhecida, que é a nossa terra Brasil. E quando eles viram os primeiros habitantes, convencidos que eles estavam nas Índias, chamaram eles de índios. E nós vimos também que esses índios, vamos colocar assim, os habitantes, os brasileiros verdadeiros, eles tinham uma cultura simples do sistema patriarcal. O que é o sistema patriarcal? O sistema patriarcal é o seguinte, eu sou pai e tenho filho. Meu filho casa, esse meu filho, ele vem com a sua esposa e mora junto à minha tribo. Eu tenho uma filha lá, casa, essa minha filha, ela vai morar com o sogro. Então, são várias famílias que ficam todas juntas e formam as aldeias. Esse é o sistema patriarcal indígena. Em 1500, uma população em torno de 6 milhões de nativos distribuídos em várias nações independentes, sendo que atualmente existe cerca de 800 mil em todo o Brasil, sendo 225 tribos que são conhecidas, mais 70 tribos isoladas. Na chegada dos colonizadores no Brasil, os índios acharam que era uma nova tribo e seria recebida como um novo vizinho. Portugueses queriam a riqueza do país, queriam somente o espólio. Alegaram que era uma nação que não tinha fé, lei e rei. E eles trouxeram escravatura, doenças e guerra. 6 milhões de uma população. 6 milhões é muita gente. E o que acontece? Que nem eu falei ali no começo, existia uma pequena separação. Existia uma parte dessa população indígena que falava o tupi e outra parte que falava o tronco macro G. Duas idiomas distintos. Os tupis, eles estavam localizados mais ou menos na região litorânea do Brasil. E os outros da linhagem G, eles estavam mais para a parte do interior. Os tupis, eles chamavam essas pessoas que eram da outra parte do Brasil de tapuias. E os tapuias, na linguagem tupi, significa os diferentes, os estranhos. E eles tinham uma certa rivalidade. Essas nações, as nações tupis que falavam a mesma língua, elas tinham certas amizades. Só que elas tinham um conflito com as nações tapuias. Então existia guerra civis dentro do Brasil. Quando Portugal chegou e viu essa organização, o que eles acharam? É melhor a gente se aliar com os tupis que nos receberam primeiramente e prometer para eles que a gente pode se unir a eles para combater os tapuias. E isso é o que aconteceu. Só que o interesse do português não era ajudar, mas era conhecer a cultura portuguesa para que pudesse combater aqueles índios e poder pegar a riqueza do Brasil. Não existia o interesse de colonizar o Brasil. Existia o interesse de trazer toda a riqueza do Brasil e levar para Portugal. E nós vemos que a concepção deles, qual que era? Não tinha fé, lei e rei. Eles achavam que, pelo fato dessas nações terem uma fé totalmente formada, terem suas próprias leis e não terem um rei europeu, necessitavam exatamente da autoridade de Portugal sobre a nação brasileira. Então, nesse inteirinho, eles fizeram essa pressão para trazer exatamente o cristianismo como religião oficial, trazer as leis regidas com relação a Portugal e trazer o que? Trazer o sistema de leis que existiam no Ocidente, deixando de lado as leis que existiam já no país. Então, nós vimos que, com essa interação, o que aconteceu? Os portugueses chegaram e trouxeram doenças. Doenças que esses nativos nunca tiveram acesso e começaram a morrer. Uma coisa que conflitou muito com relação ao índio é que os portugueses chegaram e tinham um hábito de higiene não muito legal. Então, eles ficaram muito tempo viajando e, muito tempo viajando, eram pessoas que não tomavam banho com tanta frequência e eram o costume europeu. E os índios eram seres muito limpos. Então, existiu esse primeiro conflito cultural, vendo pessoas que vinham de tão longe e não se cuidavam, enquanto os índios se cuidavam bastante. E nós vimos que o interim da guerra, a iminência da guerra, estava presente porque o português queria exatamente devastar aquelas áreas, limpar aquelas áreas e colocar o quê? As suas feitorias, o seu processamento de riquezas para que pudesse preparar esse material, embalar esse material e mandar para a sua terra natal. Índios amigos dos europeus. Tupinambás e Tupiniquins. Apelidos, apelidados pelos portugueses de povos tupis. Tupis chamavam inimigos de tapuia, significa outros, e os consideravam inferiores. Nessas nações tapuias, existiam os geos, caraibas, cariris, goitacás. Todos antropófagos. Portugueses aprenderam a cultura e as táticas de guerra dos índios para poder exterminá-los. Como eu falei para vocês, quando os portugueses chegaram, o que acontece, eles, os portugueses, eles viram aquela organização, viram aqueles índios, e os índios, na concepção deles, acharam que era uma nova nação, uma nova nação que ia fazer parte de todo aquele conglomerado de nações que existiam no Brasil. E dentro disso, o que acontece? Os próprios portugueses, vendo que seus nomes começavam com a palavra Tupi, que era exatamente a questão da linhagem deles, a questão do nome que eles utilizavam como nação, colocou o apelido deles como Tupi. E daí eles viram essa diferença que existia entre o pessoal litoral e o pessoal do interior. E eles começaram a ajudar nessa rivalidade. E eu coloquei em destaque por seres antropófagos, por quê? Todos os índios brasileiros, sem exceção, eles tinham rituais para comer carne humana. Só que os goitacás, os goitacás, por serem diferentes, eles eram índios muito rudes, muito fortes, muito altos, eles ficavam na região do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, eles viviam em regiões alagadiças e viviam em palafita, ou seja, eles viviam praticamente sobre a água, eles eram muito ferozes. E eles comiam carne humana como alimentação normal, eles não usavam como cerimonial. Mas eles normalmente caçavam humanos e comiam esses humanos. Isso assustou demais os portugueses. Então, o que acontece? Esses índios, eles eram inimigos de Portugal e Portugal, com essa união com os tupis, fez com que montasse um exército da própria nação para poder combater e poder conquistar. Só que, o que ele queria? Combater o inimigo para depois se voltar contra os seus amigos, aspas, que estavam formando naquele momento. E por isso aprenderam toda a sua cultura. Linguagem artística. Nós vamos ver que um dos destaques da linguagem artística indígena é a cerâmica. Vamos dar uma lidinha. Fabricação de recipientes feitos de barro que não estavam presentes nas tribos chavantes, por exemplo. Não usam a roda de oleiro. Costumam usar pinturas com padrões plásticos. A cerâmica marajoara é a primeira cerâmica conhecida e também reconhecida no exterior por sua beleza e complexidade. Detalhe que os marajoaras eram imigrantes andinos e tem grande influência pintória nos padrões. Então, no caso a cerâmica, era uma coisa que destacava demais. Como eu falei, não existia a roda de oleiro. Eles faziam totalmente a formatação do barro com as mãos. Então, eles tinham que ter um senso estético espacial muito grande. Os marajoaras, eles faziam uma cerâmica que se destacou demais. Inclusive, hoje, no exterior, ela é muito valorizada e elas tinham um padrão muito parecido dos povos aztecas, como eu já falei, dos povos maias ou mecas. Então, eram desenhos muito delineados e muito criteriosos. E existia um padrão matemático muito grande. Uma coisa que assustou até os portugueses. Lembrando que, quando os portugueses chegaram, já não existia mais esse povo. Eles já tinham sido extintos em 1300. Ninguém sabe o porquê eles não existiam mais. Mas eles deixaram sua cerâmica, que foi muito apreciada. E nós vimos também que essa questão dessa imigração, que hoje se torna uma coisa evidente, nos traz exatamente a tecnologia que existia no antigo Egito, que já existia nessas nações pré-colombianas e que veio a acontecer no Brasil. Uma tecnologia que está bastante acima daquilo que era conhecida. Máscaras. Máscaras feitas de casca de árvore, palha, cabaças. Inclusive, cabaça. O interessante é que cabaça em tupi significa cuia. E cuia nós utilizamos ainda a palavra cuia, que é tupi-guarani, para exatamente aquele negócio para tomar chimarrão. E cabaça nada mais é que uma fruta, que é comida interior e a casca dela é bastante dura. Também podem... As máscaras também podem conter plumagem. Tem caráter ritualístico, forte e culto aos antepassados. Os rituais são baseados em akamara, alegrais etidades ou deuses. As máscaras de cerâmica são exclusivas da etnia mati. O interessante é que dentro da cultura indígena, eles têm um panteão de deuses, vários deuses. E eles estão muito ligados aos elementos da natureza. Então, para eles existe um tipo de panteísmo. Panteísmo significa que Deus está em todas as coisas. Então, quando eles fazem os rituais, que o índio gosta muito da questão do uso do corpo como manifestação artística com relação à dança, por exemplo, eles fazem esse ritual exatamente para acalmar os antepassados e também para fazer uma paz com os seus deuses, para que tenham boas colheitas, para que tenham fertilidade, para que tenham prosperidade em suas vidas. Nós temos dois exemplos. Aqui uma máscara ticuna de uma tribo que simboliza um beija-flor. E nós temos a cerâmica marajoara. Agora, podem ver, gente. Todo esse detalhamento é feito com pequenos pedacinhos de pau e a pessoa vai fazendo a incrustação devagarzinho. E agora repare na precisão que existem esses traços. Sendo que a pessoa tem que fazer somente olhando. Não existe nenhum sistema de medição, mas se vê a complexidade dos padrões. Muito parecido com as artes que nós encontramos na América Central. Linguagem corporal. Pintura corporal. Identifica o gênero e a idade e a sinalização da função social da pessoa na tribo. Tintas feitas a partir de plantas e frutos. Genipapo, que é um fruto, que é a cor preta. Urucum, que é uma fruta, que é a cor vermelha. Tabatinka, que é um fruto, é a cor branca. A tribo cardimel, que tem um destaque e uma relação a isso, tem os padrões mais elaborados e os portugueses que eram assombrados pela destreza e beleza dos padrões das pinturas. Hoje, a tribo não faz mais essa pintura, só utiliza a mesma nas cerâmicas. Essa foto que vocês estão vendo, essa foto é de 1892. E nós vemos que há precisão também na pintura. E quando os portugueses chegaram, ficaram assombrados. E como eles faziam uma coisa tão bem feita? Hoje, essa tribo não é mais o que foi. Hoje, ela está muito mais reduzida. Ela faz ainda esses padrões de cerâmica. Mas a riqueza de detalhamento que existia antes era muito grande. E é uma coisa que assombrou bastante. Nós vemos também a questão de cestaria e a questão de plumagem. Cestaria, confeccionada pelas mulheres para o uso doméstico. Coar líquidos, peneirar farinhas, guardar transporte de cargas. Uso de padrões de linhas no traçado. Plumagem, servir para ornar o corpo, máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares. Na pintura corporal, a plumaria indica grupo social. Arte geralmente masculina, uso de ritos e comemorações. O engraçado é que dentro dessa cultura, existiam algumas divisões de ofício também. Toda parte de cestaria, normalmente, é feita por mais mulheres. E toda parte de plumaria é feita mais pela questão de homens. A questão de cestas, ela é muito para ofício. É muito para a questão de trabalhos dentro de casa, para o uso da aldeia. E a plumaria, no caso, o uso de plumas, era mais para a questão de cerimonial. E existia todo um conjunto com relação a cores, tamanhos e estilização. Então, eles faziam toda essa junção e faziam essa montagem exclusivamente com relação aos homens. Agora, tenho uma perguntinha para vocês. Gravuras e pinturas são duas modalidades da prática gráfica rupestre, feita com recursos técnicos diferentes. Existem vastas áreas nas quais há predominância de uma ou de outra técnica do Brasil. O que não impede que ambas coexistam ao mesmo espaço. Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio de diversos recursos. Pisoteamento, entalhes e raspados. Na figura Serra da Capivária do Piauí, com base no texto, identifica-se. Questão A, questão B, questão C, questão D, questão E. Eu vou pedir para vocês lerem essas questões, respondam e já voltamos. Vamos ao passo a passo a passo. Tchau, tchau. 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 Certinho? Respondido? Vamos à resposta? A. Imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações, rituais. Lembrando que a arte rupestre, ela sempre trata com relação à arte do cotidiano e natureza, sempre ligado à vida social do indivíduo. Ok, gente? Vou fazer um toquezinho bem rapidinho de artes. Vamos falar uma coisinha bem rapidinho. Com relação a cores primárias e secundárias. Vocês já viram que nós temos, às vezes, certa dificuldade de saber quais são as cores primárias e secundárias. Vou passar um macete bem rapidinho para vocês aprenderem, memorizarem e nunca mais esquecerem. Quando alguém falar de cores primárias, sempre pense no personagem Superman. Agora eu pergunto para vocês, qual a cor do uniforme do super-homem? Ele tem um uniforme azul, tem uma capa vermelha e tem um símbolo com a cor amarela, que é aquele S do peito. Então nós temos as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Decorado, não tem mais erro. Quais são as cores secundárias? Quando vocês pensarem em cores secundárias, pensem nisso daqui. Pensem no Hulk e no Aquaman. Quando você pensa no Hulk, o Hulk é um ser verde com calça roxa, normalmente. E o Aquaman é um ser que tem uma calça verde e tem a parte de cima, o uniforme dele é laranja. Então nós já temos a cor roxa, laranja e verde. As cores secundárias. Está resolvido. Cores primárias. Vermelho, azul, amarelo. Super-homem. Cores secundárias. Roxo, laranja e verde. Então fica memorizado essas palavras para vocês e vocês nunca vão esquecer. Cores terciárias. Cores terciárias a gente pode fazer uma pequena fórmula para vocês. A cor terciária é o nome da cor primária, mas a secundária. Está vendo que eu fiz dois triângulos? O primeiro triângulo nós temos as cores primárias, que é o amarelo, é o vermelho e o azul. Cores secundárias. Tem o verde, tem o laranja e tem o roxo. A cor terciária é a primeira, mas a segunda. Uma cor primária, mas uma cor secundária vai dar uma cor terciária. Essa cor terciária é qualquer? É o azul arroxeado, porque ele fica entre o roxo e o azul. Nós temos aqui uma cor secundária que é o verde e uma cor primária que é o azul. Entre essas duas cores tem mais uma cor terciária. E essa cor está entre o azul e o verde, então é um azul esverdeado. Fazendo dessa forma, gente, vocês não vão esquecer mais, ok? Agora respondo bem rapidinho no caderno de vocês. Sinto em duas linguagens artísticas usadas pelos índios brasileiros. E outra pergunta, qual era a função da pintura corporal? Dá uma olhadinha lá, respondo e já voltamos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, passa para o seu professor no class e até a próxima aula. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.